Creia, o Senhor está dizendo, volte a sonhar, porque parou, porque parou de sonhar, porque parou de acreditar, porque o Espírito Santo de Deus fala assim para ti, que tem usado até minhas pessoas, e por muitas vezes Satanás tem lançado a tua mente, não acredita não, porque não vai cumprir, porque não é Deus falando, e Deus fala para ti, volte a sonhar, porque parou, é necessário voltar aonde tu está sonhando, diz o Senhor, é necessário se levantar, porque é tempo de você se levantar, porque a escassez chegou, mas Jesus fala para ti, ninguém viu o teu armário vazio, ninguém viu aquelas contas para pagar que tu precisou de urgência, diz o Senhor que a tua alma afligiu um tanto, de uma necessidade, diz o Senhor, financeira, mas Deus viu, Deus conhece a petição da tua alma e do teu coração, e Deus fala para ti que é Deus de provisão, que é Deus de providência, que é Deus do ouro e da prata, que tu não abriu a tua boca para morar, mas teu coração entristeceu com a tua situação financeira, e Deus fala que vai mudar, que vai mudar, que vai mudar, porque são anos para descer necessidades do Senhor, e o Senhor fala para ti, se tu crer e acreditar, ele muda hoje, o cenário da tua história, assim como ele fez com aquela viúva, a multiplicação que ele vai fazer na tua vida, vai tocando agora o Espírito Santo, do coração desta mulher, vai tirando agora o Senhor Jesus, vai no desespero da alma dela, tudo que tem afligido o coração dela, toda dor, todo sofrimento, eu repreendo, eu repreendo, eu repreendo, em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Igreja, ela acompanha, elas entram na cidade, está todo mundo ali, esperando, e um comenta com o outro, mas quem é essa? É Noemi, e Noemi escuta falar o nome dela, Noemi vai dizer, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque grande afligiu, porque grande aflição, afligiu o meu coração, o Todo-Poderoso. Mara significa amargurada, Noemi estava amargurada, e quantas vezes nós deparamos com a situação da nossa vida, e nós ficamos o que? Obrigada, amargurada. Nós ficamos bom, amargurada, Noemi estava amargurada, de alma, de espírito, porque perdeu tudo, foi para uma terra.